Rômbia, a vida segura nas favelas de Medellín, ex-capital mundial do crime. A máfia dos sanguessugas começa a voltar para a cadeia. Dos 44 acusados, 21 são presos de novo por ordem do Supremo. A Câmara dos Deputados preferiu não investigar os sanguessugas. O Papa Bento XVI inicia uma viagem histórica à Polônia, terra natal de seu antecessor, João Paulo II. No futebol, 5x1, 4x1, 5x2. A noite foi de goleadas no Campeonato Brasileiro. E na Suíça, a seleção treina pelo segundo dia rumo à Copa da Alemanha. A capital mundial do crime não sente mais medo. Já não é mais a capital do crime. Medellín, na Colômbia, era a terra dos varões das drogas, dos cartéis que impunham o terrorismo.